o tigre está com uma coronha empenadinha os caras falaram que era para ele ir para a obra hoje, ele saiu quebrando era para ele ir para a obra hoje os caras não deixaram ele trabalhar esses direitos, ele ficou bravo, não quis ir mais salve, salve no meu interior, meu amigo não entendi ué mano, ontem eu fui, foi lá não tem horário para pegar não resolvi bater um pedal ontem, saí mais cedo, porque eles costumam parar 4 horas só que tinha gente lá até 5 horas, mas eu falei, vou ter que ir mesmo, não é não se tiver que ir, tem que ir, vai ficar fazendo, em vez que eu fico fazendo teatro em cima da hora, o carro não pega a moto, não tem gasolina, a bicicleta não vai só de bobs mãe de alcalho, no pé sempre fica mato né a gente passa despercebido geralmente fica mato essa terra está molhada para carpintar não fala assim, se ela tiver uma casquinha é melhor né ah tá só um aqui bateu veneno olha isso aqui, ele foi longe demais isso aqui é o que, gengelim? o homem da roda isso aqui não é gengelim brabo não mano é do brabo, só não é do manso que compra pois é Crisbrau e aí o grau essa noite, ralou essa noite não né correu um bicho aqui mano correu um bicho aqui grande uma priada tem rado correu para cá correu para cá que bicho é? não, eu fui de bicicleta hoje eu fui buscar uma água ali tem melancia aqui, o pé de melancia é por a onda aqui eita, pega pega o celular que tem uma grama melhor hein quarta-feira abençoada para todos nós que estamos na luta, na vida a vida é para ser vivida meu filho então bora viver a vida bora mostrar um pouco aqui do nosso maravilhoso da América Latina de novo meu povo maravilhoso e abençoado que vai ver o vídeo as senhoras e senhoritas que estamos aí acompanhando aí chegando nova aqui no canal e mostrando para vocês aí que a lavoura de feijão que foi plantada aí já está sendo arrancada e leirada aí para ser colhido na máquina de arraste na máquina mecanizada colheita manual e mecanizada pessoal ainda não temos aqui ainda aquelas colhedeiras que arrancam o feijão e batem e já fazem mas aí já está dando uma melhorada bastante por causa da mão de obra que está muito escassa aqui na nossa região aí mostrando aí para vocês e começando mais esse vídeo aí top das galacas já mandando um abraço aí para o meu amigo do meu interior não sei qual foi o sentido que ele falou do meu vídeo lá que eu desisti que eu abri um canal para mim que é eu mesmo que gravo não sei qual que foi a ideia dele mas obrigado pelo comentário você que comenta nos meus vídeos aí só tenho a agradecer aí gratidão a todos levantando mais esse voo aí de drone aqui do projeto Jaíba o maior da América Latina eu não canso de falar em terra em tamanho em riqueza aí lugares maravilhosos que vocês ainda não viu se você já viu mas a gente está tentando trazer um voo aí diferenciado aí passando aí por cima de lavouras de feijão de manga e batata doce e macaxeira e tudo mais limão é isso aí pessoal o vídeo de hoje é mandando um abraço para os novos inscritos novos seguidores aqui do canal vamos chegar a 10 mil inscritos galera eu que luto 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 para conseguir inscritos e não consigo eu fico aí com aquela inveja boa e vejo a galera chegando aí estava com seto hoje está com 14k e o negócio é postar vídeo mesmo e ver aí que se o patrão quiser que você ganhe inscritos ele ganha tudo depende dele não depende da gente a gente tem que postar vídeo tem gente que não gosta de postar posta o vídeo que ele acha que o povo vai gostar e o povo acaba não gostando então eu posto de tudo beleza passando por cima dessa residência aí do nosso vizinho aí a antiga residência do João do Burro um grande amigo aí que já parou para a eternidade aí salve salve você que está vendo o vídeo aí pela primeira vez vou mandar esse vídeo lá para o meu amigo em São Paulo aí você que é de São Paulo comenta nos nossos vídeos aí pessoal fala onde é que a gente está chegando se você está gostando às vezes você assiste um canal porque o canal o cara está sempre te prestigiando nos seus trabalhos ou você assiste aqueles canais que você gosta e o cara comenta você comenta e comenta e a pessoa nunca vai te dar no máximo um coraçãozinho nunca vai te responder nunca vai clicar na sua fotinha lá no seu trabalho para conferir eu sei que essas trocas de inscritos não muda nada não foca nada não resolve nada o negócio aqui é seguidores aqueles pessoas que você para o seu canal crescer você tem que ter seguidores eu achei que quando eu chegar a 5k eu ia ter mais de 200 membros quer dizer eu não sou membro de ninguém hoje atualmente não sou membro de ninguém tem essa opção seja membro aí eu acho que é uma opção do que o YouTube coloca para a gente ter um incentivo a mais mas como o nosso trabalho aí não cai no gosto da galera ninguém quer ser membro ninguém dá super chat ninguém dá nada todas as opções aí super chat membro super slim tudo isso aí galera hoje eu faço o que eu gosto primeiramente eu faço isso aqui porque eu gosto se eu fosse pago para fazer isso aqui talvez eu nem tinha tanto ânimo tanta vontade igual eu tenho hoje eu saí para gravar com aquela vontade de gravar eu estava louco para gravar hoje não deu para colocar aquela narração original do momento que a gente está ali gravando e mostrando mas eu estou colocando essa narração em cima aqui para vocês aí um abraço e a todos que gostam do nosso trabalho eu sei que a galera sumiu tudo ninguém mais não tem mais aqueles seguidores aquela galera que via e comentava e elogiava não tem mais mas mesmo assim o meu pico hoje é gravar um vídeo e está mostrando para vocês mais lavouras mais terra gradeada mais terras preparadas e é isso aí pessoal bora que bora vamos que vamos bora para frente show de glória pessoal vamos prestigiar os trabalhos aquelas que nos prestigiam e vamos fazer o nosso dever de casa fazer um comentário de acordo com o vídeo show de glória um abraço para minha amiga Eliane Lima do Rio de Janeiro Eliane e Vlogos ela que está conquistando bastante coisa para sua casa cafeteira máquina de fazer café outras e outras coisas uma air frire air frire um abraço para minha amiga Eliane Lima do Rio de Janeiro e sua família abençoada com todo respeito com todo amor do coração com respeito um abraço para minha amiga nossa amiga e companheira de Youtube a pastora Eluísa de Jesus mulher de Deus mulher abençoada que está trazendo seu conteúdo voltado para aquilo que ela ela é designada o canal dela aqui é de tudo um pouco galera é voo de drone é vlogs é mini vlogs é carro é falando do meu dia a dia beleza turma a gente deu um rasante aí o pessoal está trabalhando a lavoura de batata na frente o cara plantando outros colhendo outros arrancando feijão e outros plantando e vamos para frente tem mais uma lavoura que verde bonito e predominante o verde aí galera muito top das galá que falou Jeff Zumberto drone natureza meu amigo Carlos Gaiola Cross show de glória no meu interior já falei no começo do vídeo falando já gravei um pouco de câmera de celular para o meu amigo do meu interior interagir mais com nós será que o meu amigo do meu interior já bateu um K no seu canal pessoal nunca vi um K difícil de bater foi igual o K da nossa amiga Sérgio Pana o cantinho da Sérgio Pana empolgou e fazia live e fazia isso fazia aquilo agora outro dia eu liguei para ela ela falou que desistiu do Youtube que cansa demais tudo bem que ela tem criança para cuidar criança com autismo né e cansa mesmo dona de casa tem várias coisas mas se você não fazer isso aqui por amor se você fazer isso aqui só pelo dinheiro tudo que é pago para fazer se torna chato o gostoso é fazer porque gosta de fazer eu amo tirar foto amo fazer vídeo amo voar de drone amo conversar balangar beijo conversar com o pessoal e o pessoal essa lavoura desse rapaz senhorzinho aí trabalha senhor aí de 70 e poucos anos ele plantou aí parece que duas hectares de feijão tudo na matraca pessoal na matraca você sabe o que é matraca aquele bichinho ele plantou aí ele que está com a lavoura bonita essa lavoura aí pessoal esse verde predominante aí galera olha para vocês ver aí esse verde aí ó é top demais ver do lado de cima do alto eu gosto né um abraço aí para o nosso amigo Tom Drones no Maranguape meu amigo meu amigo César meu canal Multicesa meu drone 4K o canal do nosso amigo aí drone vital aí com seu drone 4K mini 4K top das galáxias aí o rapazinho aí comprou duas aeronaves novas aí fez a importação de uma e comprou outra aqui no Brasil mesmo então rapaz aí que está aí trazendo conteúdos aí desrescificados aí da galera trazendo os long hands um abraço nosso amigo JR Geraldo Long às vezes você fala da pessoa aqui no vídeo pessoal e quando a pessoa comenta no seu vídeo ela te dá malemala um bom dia é meio que chato né é também mas a pessoa não é obrigada a assistir o vídeo completo tem que assistir partes eu por exemplo quando eu pego o vídeo do meu interior para assistir eu assisto ele completo do meu amigo Carlos Galea Cross do Jefferson Humberto Drone Natureza eu gosto de assistir completo e tem outros e outros aí que eu gosto de assistir para me fazer um comentário de acordo com o que está passando lá no vídeo aí a gente vai voltando aí a lavoura muito linda essa lavoura desse rapaz aí show de glória a gente vai aproximando aí pessoal de uma varanda aí de uma casa uma casa com varanda morar na roça é bom demais da conta né é meu amigo minha amiga aqui morar na roça é top só que o projeto Jaiba não é lugar para você morar na roça isso aqui não é roça isso aqui não é sítio não é chacra isso aqui é lugar de trabalhar e trabalhar muito galera muito muito mesmo então muitas pessoas desistem hoje de trabalhar nas suas terras na sua lavoura todo dia mesmo eu vi um filho de produtor que ficou com a área do pai falando que não vai plantar mais que não vai bater veneno que não vai o rapaz interagiu com o drone aí galera ó meu amigo Naldinho salve salve Naldeiras parece que é Naldinho eu estava filmando ali ele interagiu ele viu dona das duas não é é Naldinho mesmo não deu para mim ver direitinho ali não então esse lugar aí é o lugar que eu fiz que eu faço os vídeos das corridas de argolinha das provas dos três tambores pessoal aí ó show de glória show de glória lugar top e aí a gente vai mandar para frente o drone aí uns videozinhos curtos parei para tirar umas fotos muito abençoada aí família top das galáxias nossos pessoal muita gente desistiu do youtube tá certo faz o que gosta se não está ganhando dinheiro vai para outro lugar eu não tenho porcaria de tiktok no meu telefone não baixo não curte não assisto vídeo desse aplicativo eu tirei kawaii também do meu celular hoje eu curto bastante o instagram e o facebook facebook instagram eu posto uns videozinhos aí no facebook eu tenho vídeo aí que está dando 250 mil visualizações o vídeo meu com a voz de outra pessoa se eu posto a minha própria voz não dá visualização então é planta forma ela que determina o que ela quer para ela se dá visualização para ela ela manda para frente ela já sabe lá o que o povo gosta ele já tem o domínio total aí o pessoal está trabalhando aí o cara fazendo as cabeceiras de leira aí o rapaz trabalhador rapaz guerreiro um cara ele trabalha sempre em área arrendada você vê ele não tem uma área dele ele já teve a área dele mesmo vendeu e trabalha sempre em área arrendada galera então se você quer comprar uma área no projeto Jaiba não compra antes de ver os meus vídeos aí eu falo que o projeto Jaiba não é para você vir para cá cara novo com mulher nova que nunca trabalhou na roça se querer vir para o projeto Jaiba meu amigo coloca pelo menos meio milhão de reais no bolso tem trator tem máquina tem dinheiro mesmo você tem que ter dinheiro igual água para você manter isso aqui se você vir para cá para o projeto Jaiba comprar um sítio aqui no projeto Jaiba como se fala sítio à venda no projeto Jaiba rico em água isso é tudo furada galera você tem que chegar você tem que trabalhar com terra com bastante roça você fica plantando meia quitarinha meia quitarinha de quiabo meia quitarinha de machixe meia quitarinha de milho milho aqui ninguém planta milho nessas áreas pequenas para vender ninguém dá conta de cuidar de milho aqui arroz não se fala você tem que ser um camarada desenrolado da roça se você for da cidade nunca plantou um pé de nada e comprar um sítio no projeto Jaiba e se manter ele viver dele cuidar dele e manter ele plantando fuxiquezinha de roça meia quitarinha de feijão meia quitarinha de feijão isso não funciona não cara isso aqui não funciona eu sou daqui eu moro aqui eu vivo aqui eu amo aqui mas para mim manter isso aqui isso aqui tem que tem que ter aí três quatro pessoas da casa que sabem trabalhar e quando nós chegou aqui chegou uma molecada nova e minhas irmãs trabalhando na roça até hoje ela estava plantando batata ali na frente vocês vão ver que ela está aí trabalhando na lavoura era eu e meu irmão e duas irmãs e minha mãe guerreira então eram cinco pessoas trabalhando aqui nós lutou 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 e teve vez de cortar a nossa água porque a gente naquele tempo a gente não tinha a malícia de sair para fora para trabalhar cortou a lavoura de arroz nossa porque nós não tínhamos o que pagar o que nós íamos fazer eles chegou e cortou hoje eles ainda negociam três meses quatro meses porque eles também querem vender a água olha aí galera as irrigação topada no doze então hoje eles ainda negociam três quatro cinco meses aí você consegue plantar uma lavoura e negociando a água para você pagar um valor a mais ali mas você vê sua lavoura sendo cortada nós é da roça nós vivemos sempre na roça nós é do agro mesmo nós trabalha na roça eu sempre trabalhei na roça sempre morei na roça amo roça mas quem é da cidade tem muito mais oportunidade do que quem é da roça faz um curso ali vai trabalhar de eletricista vai trabalhar de qualquer outra coisa então para você manter um sítio no projeto aí hoje você tem que trazer um milhão meio milhão de reais você tem que já chegar a plantar aí o loto topado de macaxeira ou de cebola sei lá o que você vai plantar cenoura você tem que plantar bastante ter dinheiro para manter uma lavoura de manga por exemplo é três quatro anos depois você plantar cinco hectares de manga e ter que ficar cinco anos molhando esse trem aí vamos se pôr cinco hectares de manga mil reais por mês só de água fora adubo fora tudo pessoal então os lotos do projeto já é para quem é da região para quem conhece para quem sabe trabalhar não adianta você vir para cá com micharia de dinheiro no bolso iludido iludido por causa dos entusiastas que tem aí pessoas que falam daquilo que ele não pratica não pratica você tem que falar daquilo que você pratica se você trabalha num sítio no projeto tem uns canais aí que falam a verdade um ou dois mas o restante aí não fala a verdade não depois que viu meus vídeos botando torano nessa galera que ficava iludindo o pessoal de fora aí então em relato aqui de pessoas que investiu aí oitenta mil reais num lote e já gastou mais de duzentos mil e ainda não viu um lucro do lote então presta atenção galera presta atenção uma coisa é você ver essa lindeza do alto aí vou dar um subir o drone aí a cem metros de altura aí pra vocês verem isso daí é uma coisa linda de se ver agora trabalhar plantar e você tem que ganhar dinheiro meu por exemplo você plantou um hectare de batata doce você tem que tirar aí cinquenta sessenta mil reais setenta mil reais nela pra você pagar tudo sobrar um lucrozinho pra você mexer na casa a mulher comprar as coisas e a mulher que trabalha na roça também de repente sua mulher é professora tudo bem é outro caso eu vi um casal aí que falou que largou a marido e mulher professores e veio viver no projeto eles vêm viver eles podem comprar o sítio não tem nada contra eles podem comprar o sítio e continuar trabalhando no sítio viver a vida deles de repente eles é aposentado e aí eles vão viver ali plantar criar galinha mas isso aí eu falo a verdade não era no projeto de Aiba que eles tinham que investir eles tinham que comprar uma terra sequeira abrir um posto astesiano e um hectare de terra duas, três, quatro, cinco dez, quinze, vinte o que o seu dinheiro dá pra comprar fazer uma casinha e sim aí é viver agora aqui não você tem que pagar uma taxa de duzentos e setenta depende do lugar agora eles estão mandando um calmo que eles querem que a gente paga mais cinquenta por mês porque eles querem porque querem receber esse calmo que é uma dívida gerada de quando a gente ganhou a terra a gente ganhou a terra cinco hectares de terra um ano de carência de água e dia de alimentação uma cesta básica velha ruim que não dava a gente comia porque a gente é da roça a gente é acostumado a comer arroz puro com feijão e machismo da seca então eles esses trinta e cinco mil reais eles querem receber porque querem tem relato que eles vão tomar a área do cara se o cara não querer pagar o calmo ou se o cara não estiver trabalhando a área eu concordo a área é pra ser trabalhada porque a empresa tem que gerar lucro ela tem que pagar funcionário ela tem que manter canal então se tiver uma área dessa parada de tudo não estiver trabalhando pessoal não é ruim essa área deveria ser entrega para alguém que tem condições de trabalhar ela beleza meu povo estamos chegando nos finalmentos dos vídeos eu espero que vocês gostem que vocês entendam o meu relato o meu desabafo e o meu falar um abraço para todos meus amigos e minhas amigos que estão chegando os que estão há mais tempo os que foram embora não voltou mais não sei por que motivo, razão, circunstância fica todos na paz de Deus que Deus conforta o coração de cada um e se eu tiver errado me corrija beleza pessoal chegando aí para catar o drone na mão porque agora nós é expert em pegar drone na mão olha aí lugar bonito essa área pegou a área todinha galera essa foto pegou a área quase toda a outra lá pegou a área todinha essa aí não essa aí pegou só o biquinho ali que eu baixei a aeronave pegou ali a casa do vizinho de cá e a outra casa de lá e é uma foto lá do Society Cardoso Graça e Paz Show de Glória